Meu louvor, cada momento, a Jesus no sacramento. Hoje e sempre seja louvado, meu Jesus sacramentado. Com a Mãe Aparecida Seguimos Jesus, nossa luz Com a Mãe Aparecida Seguimos Jesus, nossa luz Pelo batismo Jesus assume o compromisso De ser vida para todos E o Pai bondoso confirma então o compromisso Dizendo-lhes meu Filho muito amado Com a Mãe Aparecida Seguimos Jesus, nossa luz Com a Mãe Aparecida Seguimos Jesus, nossa luz Jesus se revela no casamento na Galileia Faz a água ver arzinho Diz para o povo que a vida tem que ser transformada E que só Ele é o caminho Com a Mãe Aparecida Seguimos Jesus, nossa luz Com a Mãe Aparecida Seguimos Jesus, nossa luz Com a Mãe Aparecida Com a Mãe Aparecida Com a Mãe Aparecida Por quem trabalha para mim O Padre Djalma também Vou também fazer agora companhia com ele Como vigário paroquial Durante seis anos a gente pôde caminhar aqui na paróquia Como administrador paroquial Mas agora então Essa missão de administrar a paróquia Passa a ser para o Padre Marcos É claro que o Padre Marcos tem toda a caminhada Que já fez na igreja Então primeiramente o Padre Marcos Boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando Uma boa noite a todos Uma imensa alegria hoje poder estar aqui Para essa liturgia solene E um passo importante na nossa vida No ministério Acolhendo mais um projeto de trabalho pastoral Na igreja Então deixo a minha saudação A minha acolhida a todos Hoje e a partir de hoje Outros encontros Que aqui teremos Via a TV Economia Minha saudação a todos Uma boa noite Então Padre Marcos Nós acima de tudo Fazemos um paro menos Para o Vitério da nossa diocese Mas ao mesmo tempo também Temos em comum Que nós somos uma cidade de Itapuranga Então primeiramente Vamos fazer um pingue-pongue de perguntas O nome completo senhor Marcos de Campos Nome dos pais Ivo de Campos E do sino de Jesus Guite Campos E irmãos? Irmãos são bastante irmãos Nós éramos 11 irmãos Dois irmãos falecidos Somos ainda nove irmãos Seis homens e três mulheres Lá em Itapuranga mesmo Um pouco Dois irmãos que moram em Avaré Mas vivemos em fraternidade Uma boa família Graças a Deus Então Padre Marcos Vamos fazer uma retrospectiva Da sua caminhada pastoral Você vem de uma família tradicional Católica Eu pude conhecer o seu avô O seu Chico Da qual rezava muito mais do que nós Com certeza Mas qual foi a importância Da sua família Na sua caminhada vocacional É assim Uma família religiosa Muito contribuiu Na verdade Como relato assim Da história vocacional Quando criança Quando jovem Não pensava em ser padre Foi algo que nasceu assim Já no aflorado dos oito anos A possibilidade de conhecer o seminário E ali Deus usou de muitos instrumentos Para que a gente pudesse abraçar Todo um processo de formação E chegar ao ministério Então A vida religiosa É claro Sempre fui muito religioso Influenciado Como bem lembrou Voxiquinho E meus pais A família Então isso muito contribuiu Evidentemente E confesso que Deus usou de muitos instrumentos Para que a gente pudesse dar o sim Ao ministério E poder abraçar o sacerdócio No qual me sinto feliz E muito realizado Você falou do instrumento Para Deus se manifestar A liturgia domingo passado Vem mostrar muito bem Essa Que Deus usa instrumento Para manifestar as pessoas Eu me lembro Da sua ordenação Do seu testemunho Que você falou De uma pessoa Que foi instrumento Para a sua vocação Você poderia em poucas palavras dizer O principal instrumento Da sua garante lá no seminário É Na verdade Foi um amigo Walter Ribeiro Que hoje mora em Florianópolis Tive a alegria De presidir o casamento dele Né É Uma pessoa também religiosa E Ele foi um jovem Que me abordou Um dia na porta da escola Falando do seminário Me convidando A fazer com ele Lá o estágio vocacional Então esse foi o grande instrumento A grande voz Né Que me conduziu Então ao seminário Então agora Voltando assim A questão Da sua mais A sua missão Aqui agora É Como parco Qual a sua expectativa O que você espera Nessa nova missão Aqui na paróquia É Eu estou com o coração aberto Né Sei que Passei já por Assim Especificamente Três paróquias Né No trabalho sacerdotal E Eu sei que Deus vai Confia na graça de Deus Que vai direcionando O que eu quero ser É ser o instrumento Da graça de Deus Né Estamos nesse ano Do lecato A Trabalhar aí Mobilizar mesmo As forças vivas Da paróquia Diante dos grandes desafios Que temos Né Na Na evangelização Então estou aberto A graça de Deus Para conduzir a paróquia E ao mesmo tempo Estar conduzindo Os irmãos Os paroquianos Os fiéis A um compromisso maior Com a pessoa de Jesus Cristo E sentirmos-nos como Uma paróquia evangelizada Comprometida com a evangelização É o desafio Assim que eu vejo Neste ano Animar os irmãos A permanecerem no caminho da fé E que junto Consigamos Fortalecidos Animados Irmos ao encontro Daqueles que ainda Não abraçaram Plenamente A fé O compromisso Com a pessoa de Jesus Cristo É que o Papa Tem insistido bastante Né A igreja Nesses tempos Né A paróquia Junto aos irmãos Né Ser esse instrumento Animador Dos irmãos Da comunidade E ao mesmo tempo Fazê-los também Animadores Promotores do evangelho Em meio a tantas pessoas Que ainda precisam Abraçar a fé Uma última pergunta Agora Eu vou apertar o senhor Um pouquinho É possível o padre Agradar todo mundo Na paróquia? Eu sei que é difícil Eu não tenho assim Como meta Agradar todo mundo Mas eu vou me empenhar Ao máximo Né Por ser um canal Da graça de Deus Para todos aqueles Que Deus colocar No meu caminho Né E eu tenho tido Assim uma experiência Muito bonita Em vários lugares Que eu passei É Pedindo sempre O discernimento A sabedoria Para que a gente Consiga acolher Né E se ofende Poder sempre se desculpar Né Tem sido sempre Essa minha meta Mas eu quero Ser um instrumento De Deus para todos Né Um sinal de edificação Essa minha meta Bom Padre Marcos Uma coisa Nós vamos caminhar Junto aqui na paróquia Com certeza É Mas uma coisa A gente nunca vai Se acabar em um acordo O senhor é corintiano Eu sou palmeirense Então É o seguinte Né Então Agora o senhor tem que Agora Fazer o seu juramento Ali com o bispo A gente vai A gente poderia conversar Mais ainda Né Então a gente vai Despedindo Nesse momento Então nós contamos Com a sua oração A sua presença Né Ao mesmo tempo Que nos acompanha Tanto aqui na cidade Da Peva No estado Fora do país Também Que está nos acompanhando Nesse momento ao vivo Pela nossa web tv E que reze por todos nós Principalmente agora Com o padre Marcos Com o parque E também eu também Auxilindo ele Com o vigário E que possamos continuar Então agora Daqui a pouco Com a Santa Missa Obrigado a todos Amém Amém Aparecida Seguimos Jesus Seguimos Jesus Nossa luz Amém Aparecida Seguimos Que eu leve a concória Que eu leve o amor Onde a ofensa Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união Tiva a paz Amém. 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 Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções para a Santa Missa. Rezemos pelos falecidos. Ana Caroline Ribeiro Barbosa. João Bini. Rezemos pela saúde de Tânia Werneck. Em ação de graças. A passagem de aniversário do Padre Cidinho. E hoje especialmente rezemos pelos nossos sacerdotes. Padre Marcos e o Padre Djalma. Que juntos vão cuidar desse rebanho paroquial. Que hoje nesta noite se reúnem para acolhê-los. Saudamos a todos os presentes. E também a todos aqueles. Que vão acompanhar esta Santa Missa. Através do nosso canal pela internet. Da Web TV. Coinonia. Missa da segunda semana do tempo comum. Irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez. Reunidos para celebrar o dom da vida. Na mesa da partilha. Junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em especial. Pedimos pela acolhida do nosso novo paroco. O Padre Marcos de Campos. Que obediente a palavra de Deus. E ao sacerdócio. Veio servir em nossa paróquia. Preside esta celebração. Dom Arnaldo Cavaleiro Neto. Bispo diocesano de Itapeva. Fiquemos todos de pé. E juntos. Iniciemos estes ritos sagrados. Cantando o cântico de entrada. O que você está fazendo? Obrigada. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Muito obrigada. O que você está fazendo? É a razão da jornada, tu és minha estrada, meu dia, meu fim Fico vivendo o teu corpo, te escuto de louco, chamando por mim É a razão da jornada, tu és minha estrada, meu dia, meu fim Fico vivendo o teu corpo, te escuto de louco, chamando por mim Os anos passaram de engenho, que fiz o morreiro, do reino de paz e amor Os pares do mundo batrego, minha sede me entregue, tornei-me meu pescador É a razão da jornada, tu és minha estrada, meu dia, meu fim O grito que vem do teu corpo, te escuto de louco, chamando por mim É a razão da jornada, tu és minha estrada, meu dia, meu fim O grito que vem do teu corpo, te escuto de louco, chamando por mim E fora do meu trato, em vez mesmo, o caminho sereno, a força que vem de ti A cada momento que passa, te escuto de ser teu sinal É a razão da jornada, tu és minha estrada, meu dia, meu fim O grito que vem do teu corpo, te escuto de louco, chamando por mim O grito que vem do teu corpo, te escuto de louco, chamando por mim O grito que vem do teu corpo, te escuto de louco, chamando por mim O grito que vem do teu sinal, tu és minha estrada, meu dia, meu fim O grito que vem do teu corpo, te escuto de louco, chamando por mim O grito que vem do teu sinal, tu és minha estrada, meu dia, meu fim O grito que vem do teu corpo, te escuto de louco, chamando por mim O grito que vem do teu corpo, chamando por mim O grito que vem do teu corpo, chamando por mim O grito que vem do teu corpo, chamando por mim O grito que vem do teu corpo, chamando por mim O grito que vem do teu corpo, chamando por mim O grito que vem do teu corpo, chamando por mim O grito que vem do teu corpo, chamando por mim Tu és minha estrada, meu dia, meu fim. Vindo que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu dia, meu fim. Vindo que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Vigário. Quero acolher com muita alegria Dom José Moreira, nosso Bispo Emérito, todos os padres aqui presentes que vieram das mais diversas foranias da nossa diocese, expressando a fraternidade e a comunhão presbiteral. Saúdo também o nosso diácono Giliardi e todos vocês que vieram participar desta Santa Missa. Já encontrei irmãos e irmãs aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, como também das demais paróquias de Itapeva, irmãos e irmãs de Itaberá, de Capão Bonito e das mais diversas paróquias e cidades da nossa diocese. Sintam-se todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta celebração. Iniciemos esta nossa Santa Missa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peço a todos que se sentem. E neste momento então nós vamos proceder à leitura da provisão do padre Marcos de Campos, seguido depois do seu juramento. Cúria diocesana de Itapeva, Arnaldo Carvalheiro Neto, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo de Ocesano de Itapeva, São Paulo, Brasil. Aos que esta nossa provisão virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Ao reverendíssimo Senhor, padre Marcos de Campos, saudamos e abençoamos no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Cabendo-nos a missão pastoral de atender às necessidades dos fiéis cristãos e às exigências do Ministério Sagrado, tendo em vista o bem espiritual da paróquia sob o patrocínio de Nossa Senhora Aparecida em Itapeva, desta diocese de Itapeva, pelo tempo de seis anos, a não ser que por razões pastorais se exija o contrário, havemos por bem nomear, como de fato nomeamos, pároco da paróquia referida acima a vossa reverendíssima, cujos costumes, doutrina, prudência e demais qualidades exigidas para o cuidado do povo de Deus o tornam idôneo para assumir tal função. Com a presente provisão, depois da profissão de fé e o juramento de fidelidade à Igreja, poderá a vossa reverendíssima tomar posse real do ofício eclesiástico que lhe acabamos de outorgar. Em nome do Senhor, registre-se no livro de tombo Arquive-se, dado e passado em Nossa Cúria Diocesana de Itapeva aos 10 de janeiro de 2018. Padre Reinaldo Luiz Cafundó, Chanceler do Bispado, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, Bispo Diocesano. Eu, Padre Marcos de Campos, ao assumir o ofício de pároco da paróquia Nossa Senhora aparecida em Itapeva, da Diocese de Itapeva, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempearei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei integralmente o depósito da fé, que, com fidelidade, transmitirei e explicarei. Quais que a doutrina, portanto, contrárias a este depósito, serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a Igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código do Direito Canônico. Com obediência cristã, seguirei o que declararam os sagrados pastores, como autênticos doutores e mestres da fé, ou o que estabelecem como orientadores da Igreja. E prestarei fielmente auxílio aos bispos diocesanos, a fim de que a ação apostólica a ser exercida em nome e por mandato da Igreja, se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude e estes santos evangelhos que toco com minhas mãos. Em 16 de janeiro de 2018. Então, declaro oficialmente impostado no ofício de paroco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, o padre Marcos de Campo, nosso irmão. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas faltas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confesso a Deus e a morte, irmão, a Deus e a morte, irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs. Senhor, piedade e subiedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade e subiedade, tem piedade, ó Senhor. A Deus e a morte, ó Senhor. O Senhor e a morte, irmãs e irmãs e irmãs e irmãs, Amém. Deus nosso Pai, cheio de amor e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos. Amém. Liturgia da Palavra, pode-se assentar. Deus nos fala. Samuel ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ouçamos. Leitura do livro, leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel. Até quando ficarás chorando por causa de Saúl, se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Samuel, enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie a casa de Gessé de Belém. Pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou. Como posso ir? Se Saúl o souber, vai me matar. O Senhor respondeu. Tomarás contigo uma novilha de manada e dirás, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Gessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer. E tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram. É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Gessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo. Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Gessé chamou Abinadabe e apresentou-o a Samuel que disse. Também não é este o que o Senhor escolheu. Gessé trouxe-lhe depois Sama e Samuel disse. A este tampouco o Senhor escolheu. Gessé fez vir seus sete filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse. O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou. Estão aqui todos os teus filhos? Gessé respondeu. Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Gessé. Manda buscá-lo. Pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Gessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor lhe disse. Levanta-te. Unge-o. É este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se aponderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Encontrei e escolhi. Davi, Davi, meu servidor. Vem e escolhi. Davi, meu servidor. Outrora, eu vos falaste em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói. E do meio deste povo, escolhi o meu eleito. E do meio deste povo, escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. E do meio deste povo, escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. E um dia para ser rei com o meu óleo consagrado. Estará sempre com ele, minha mão unipotente. E do meio deste povo, escolhi a Davi, meu servidor. E do meio deste povo, escolhi a Davi, meu servidor. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo. Hoje encontro a salvação. E do meio deste povo, escolhi a Davi, meu servidor. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra, farei dele o rei altíssimo. E do meio deste povo, escolhi a Davi, meu servidor. E do meio deste povo, escolhi a Davi, meu servidor. Todos de pé, juntos, cantemos aclamando ao Santo Evangelho. Aleluia! 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 Meu Pai do Senhor Jesus Cristo, vos dedão saber o Espírito, Para que conheçais a esperança Reservada para vós como herança Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor Jesus estava passando por uns campos de trigo Em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas Enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, porque eles fazem em dia de sábado O que não é permitido Jesus lhe disse Por acaso nunca lestes O que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade E tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus No tempo em que Abiatar era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus E os deu também aos seus companheiros No entanto Só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou O sábado foi feito para o homem E não o homem para o sábado Portanto O filho do homem É senhor também Do sábado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Caríssimo Dom José Moreira Nosso querido Bispo Emérito Caríssimos irmãos presbíteros Em especial padre Marcos de Campos Padre de Jauma Caríssimo Diácono Queridos seminaristas Caros familiares do padre Marcos de Campos Que se fazem aqui presente Fizeram boa viagem? Que coisa boa Que bom que vocês vieram Queridos irmãos e irmãs E aqui também quero saudar Além de todos que já foram lembrados Que vieram das demais paróquias Quero saudar de modo especial Os meus irmãos do movimento Janaína Alves E da cooperativa Unidos pelo Futuro Onde vocês estão? Estão ali Que coisa boa Que bom que vocês vieram Encontrei e escolhi A Davi meu servidor Foi o que nós cantamos No refrão Do salmo de meditação E assim como Deus Encontrou a Davi E ungiu E o chamou para servi-lo Da mesma forma Acontece hoje O Senhor Nosso Deus Também Encontrou O padre Marcos de Campos Também o escolheu Para servi-lo Para servi-lo Na sua igreja Para servi-lo No cuidado Do seu povo Como são bonitas As leituras Desta missa de hoje A primeira leitura Nos recorda A unção de Davi Muito oportuna Para este momento Em que celebramos Nesta santa missa A tomada de posse Do padre Marcos de Campos Como parco desta paróquia Diz a Sagrada Escritura Que a sabedoria de Deus É muito diferente Da nossa sabedoria Da sabedoria humana É muito diferente E muito superior Deus Confunde a nossa inteligência Deus confiou A Samuel A missão De ungir O futuro Rei de Israel Aquele que deveria Substituir Saú O primeiro rei Ele foi então Enviado a Belém A casa De Gessé E Gessé Então apresentou Os seus filhos Um a um A começar Do primogênito Mais velho Até O sétimo filho Samuel Samuel Quando viu o filho Mais velho Viu que era forte De boa aparência Seguindo os raciocínios Humanos Logo pensou Esse Com certeza É o escolhido Este que vai ser ungido Rei de Israel Mas Para surpresa dele O escolhido Não foi O primogênito Nem tampouco O segundo filho Nem tampouco O terceiro E assim Sucessivamente Até o sétimo Samuel Ficou muito confuso E perguntou A Gessé Escuta Todos os teus filhos Estão aqui E Gessé Diz Ah Está faltando um O oitavo É Davi Ele é o menorzinho De todos Está pastoreando Está lá No campo Cuidando Das ovelhas Gessé Então pediu Para que Fosse encontrá-lo Encontraram A Davi O menorzinho O mais franzino Diz a Sagrada Escritura Que ele tinha Cabelinho ruivo E então Quando Saú Olhou para Davi Logo compreendeu Que aquele O menor Dos filhos de Gessé Era O escolhido E então Samuel Ungiu Davi E diz A Sagrada Escritura Que o Espírito Do Senhor Permaneceu com ele Padre Marcos de Campos Nesta Santa Missa O Senhor também Está confiando A você Uma missão Muito especial O Senhor Também está Renovando O seu chamado Está o elegendo Como pastor Deste rebanho Aliás Nós somos tantos Aqui Eu peço Aos paroquianos Da paróquia Nossa Senhora Aparecida Que levantem a mão Cadê vocês? Olha só Padre Marcos de Campos Quanta gente bonita Que beleza Deus está confiando Ao Senhor Este rebanho Este povo E ele O chamou Não porque o Senhor É O Mais sábio O mais forte O mais piedoso Dentre todos os Padres da Diocese De Itapeva Não foi pelos seus Dotes Pelos seus O chamado de Deus É sempre um mistério A escolha de Deus Quem pode Quem pode Compreender O fato É que Deus Deus o chamou E nós Nos alegramos Por este chamado Nós Como também Os seus colegas De presbitério Nós todos Compartilhamos Desta Desta alegria E se Deus Então Nos chamou Pelos seus Pelos seus Méritos Então É porque Ele quer Ele quer Realizar No seu coração Na sua vida Uma grande obra Há um pensamento Que diz Que Deus Nos chama Os capacitados Apesar Do Padre Marcos de Campos Ter grandes Grandes talentos Tantos dons Mas Deus Nos chama Os capacitados Mas capacita Aqueles Aqueles A quem Ele chama Por coincidência Davi No momento Em que Samuel Foi a escolha Foi a casa De Gessé Estava pastoreando O pastoreio É também Um indicativo Da realeza Deus também Padre Marcos de Campos O chama Para ser Para ser Pastor Chama Para serví-lo Todos nós Sabemos Do grande amor Que o Senhor Tem a Deus Ao responder O seu chamado Ao abraçar A sua vocação O Senhor já tem dado Provas De muito amor De ser um homem De profunda fé Mas o amor O amor A Deus Nós Se comprova Justamente No cuidado No pastoreio Do seu povo Eu que me lembro Das palavras De Jesus A Pedro Quando ele pergunta Pedro tu me amas Ele disse sim senhor Eu te amo Então apacenta Apacenta as minhas ovelhas Pedro tu me amas Sim senhor Tu sabes que eu te amo Então apacenta As minhas ovelhas Pedro tu me amas E Pedro disse senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Apacenta Apacenta As minhas ovelhas Então a prova Do grande amor Que o senhor Tenha a Deus A prova De que o senhor Verdamente está respondendo A sua vocação É o pastoreio É o cuidado Para com este povo Maravilhoso Que o senhor Está confiando A você E o senhor Não está Estará assumindo Essa missão Sozinho Vai estar Contando com o auxílio Do padre de Jauma Que já trabalha Nesta paróquia Há seis anos E que tem se dedicado Bastante ao pastoreio E agora então Esta paróquia Já tem o privilégio De não ter só Um padre Mais dois Como também As demais paróquias Aqui da nossa cidade De Itapeva Então nós temos Este grande Essa grande preocupação De servir O nosso povo Com todo Com todo zelo E de cuidar Para que nenhuma ovelha Nenhuma ovelha Se perca Padre Marcos de Campos Toda paróquia Cada paróquia Da nossa diocese Ela é especial O povo da nossa diocese É maravilhoso Mas cada paróquia Tem o seu rosto Tem o seu jeito Vou confessar Vou aqui Dizer para o senhor O que mais me admira Na paróquia Nossa Senhora de Fátima Aparecida Perdão Olha só Estou ficando velho Então a primeira coisa É o entusiasmo O entusiasmo Desse povo O senhor tem aqui Um povo Um laicato Profundamente Atuante O senhor tem aqui Pessoas Homens e mulheres Que assumem o protagonismo A liderança Não só Na paróquia Como também na forania E na nossa Nossa diocese Eu aqui tenho medo De elencar Nomes E pessoas E de Aqui acaba esquecendo De algumas delas Mas eu sei por exemplo Que a coordenadora Da pastoral da criança Da diocese Pertence A essa paróquia E são tantas Tantas lideranças Tanta gente entusiasmada Para também servir A Deus Gente de fé Gente que tem Um profundo amor A Deus Nosso Senhor Então a primeira coisa Que eu vejo Que distingue Essa paróquia É o entusiasmo Desse povo A segunda coisa É a juventude Essa paróquia Tem muitos Muitos jovens Várias vezes Estive aqui A convite Do padre de Jauma Me encontrando Com os jovens Nos seus encontros E é Isso é Fantástico Uma juventude Criativa Uma juventude Comprometida Alguns que estão aqui Estão engajados Já Na formação Da pastoral universitária Gente muito Entusiasmada Então a segunda A segunda característica Primeiro Um laicato Comprometido Entusiasmado Aqui tem muitos líderes Depois A juventude E em terceiro lugar Eu queria lembrar Da sensibilidade Que as lideranças E os leigos Têm Para as questões Sociais Foi nesta paróquia Que surgiu O movimento Viva Janaína Alves É aqui que A partir do apelo Da campanha da fraternidade Do último ano Que tratava Justamente Da coleta seletiva E tantas coisas Do saneamento E também Da ecologia Então o ano passado A campanha Falava dos biomas Então aqui Nesta paróquia Surge O movimento Janaína Alves Nossos irmãos Alguns deles E delas São de outras igrejas E que estão aqui presentes E muito me alegra vê-los Trabalhando E se organizando Para que aconteça Na nossa cidade A coleta seletiva E tantas coisas Então Peço Ao senhor Que cuide Desse povo Com todo Zelo Que o senhor Seja um homem De fé Um homem De oração Que o senhor Trabalhe sempre Em sintonia Com o padre De Jauma Que os dois Possam dar um testemunho Para este povo Para todos nós De uma vivência Fraterna Porque quando se reunir Todos os meses Pensar juntos Na programação Da paróquia Dividindo os trabalhos E que o senhor Tenha sempre Um grande respeito Por este povo O amor E o zelo Pastoral Se comprova No respeito Que o senhor Possa contemplar No rosto De cada uma De suas ovelhas De cada um Dos seus fiéis A presença Do próprio Cristo Senhor E que o senhor Também tenha Disponibilidade A paróquia É muito grande São muitas comunidades Urbanas Muitas comunidades Rurais São tantas Tantas coisas Para se fazer Mas que o senhor Se abastecendo Na oração Sendo homem de Deus Tenha sempre Solicitude De disponibilidade No serviço Em especial Aos doentes Aos idosos Dando uma atenção A todos Às vezes Nos procuram Fora de hora Isso requer Da nossa parte Um sacrifício maior Mas que o senhor Tenha sempre Essa solicitude Um grande respeito E bastante disponibilidade Para servir este povo E tudo aquilo Que nós fazemos Em favor Do pastoreio Deus então Retribui para nós Com tantas Com tantas bênçãos Com tantas alegrias Eu tenho certeza Que o espírito Do senhor Há de conduzir Há de conduzi-lo Nesta Nesta nossa Nesta nova missão Que é confiado ao senhor Que a igreja confia ao senhor E o senhor então aqui Nesta seara Tão Tão Fecunda Tão promissora Há de colher Muitos Muitos frutos Em favor Do crescimento Do reino de Deus Esta paróquia Padre Marcos de Campos É confiada A nossa senhora Aparecida Padroeira Do Brasil Padroeira Do Nós celebramos Esse ano Os 300 anos Da aparição dela Em nosso Em nosso país Então que O senhor Possa também Sempre contar Com a intercessão Com o carinho materno Da mãe de Jesus E nossa mãe Que o senhor Possa Aprender Com ela O espírito Do serviço Ela que é serva Do senhor E como Aconteceu com ela Na vida dela Que Deus também Possa realizar Na sua vida E na vida De toda esta paróquia De todo este povo Confiado ao senhor Que o senhor Possa realizar Grandes Grandes Maravilhas Que o senhor Também possa contar Com o nosso O nosso apoio Com o meu apoio Com o bispo Diocesano Com o apoio Do padre de Jaume Que vai estar mais próximo Que já conhece a comunidade Com o apoio Dos seus irmãos Presbíteros Aqui presentes E com a nossa Oração Que Deus então Possa Possa Verdamente abençoá-lo Nesta noite E que essa bênção Possa se renovar A cada dia Da sua permanência Nesta Nesta paróquia Deus então Encontrou E escolheu Davi para ser Seu servidor E hoje também Encontrou Chama o senhor Para servi-lo No cuidado Deste Deste povo Louvado seja Nosso senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Nesse momentão Quero convidar O padre Marcos de Campos A renovar As suas promessas As mesmas promessas Que ele Que ele Realizou Na ocasião Da sua ordenação Presbiteral Então vou ficar aqui A frente De toda a assembleia Gostaria de pedir ao senhor Que se Ajoelhasse Quero pedir O báculo Filho caríssimo Diante Do povo Que será entregue Aos teus cuidados Renova O propósito Que prometestes Na ordenação Queres desempenhar Sempre teu encargo Como fiel cooperador Da ordem episcopal Apacetando O rebanho Do senhor Sob a direção Do espírito santo Quero Queres Celebrar Com devoção E fidelidade Os mistérios De Cristo Para o louvor De Deus E santificação Do povo cristão Segundo a tradição Da igreja Quero Queres Unir-te Cada vez mais Ao Cristo Sumo sacerdote Que se entregou Ao Pai por nós E ser com ele Consagrado a Deus Para a salvação Dos homens Quero Queres com dignidade E sabedoria Desempenhar O ministério Da palavra Proclamando O evangelho E ensinando A fé católica Quero Com a graça De Deus Prometes Severência E obediência A mim E aos meus sucessores Prometo Deus que inspirou Este bom propósito Te conduza Sempre mais A perfeição E agora então Vou conduzir O Padre Marcos de Campos A pia batismal No qual Onde nascem Os novos Filhos e filhas De Deus Os membros Da nossa igreja Que o pastoreio Do Padre Marcos de Campos Seja muito Muito fecundo E que ele possa Ser Para esta comunidade Um verdadeiro padre Padre significa pai Ele possa cuidar Dos seus filhos Confiados a ele Por Deus Com toda a solicitude Com toda a paternidade Depois Nós vamos nos dirigir Ao Santíssimo E ali faremos juntos Um momento de oração No qual vai pedir A Deus Para sua intimidade As suas bênçãos A sua graça Para que ele tenha sempre Muita luz Para guiar O rebanho A ele confiado E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fiquemos todos em pé e apresentemos a Deus as nossas preces pedindo ao Senhor que nos assista em nossas necessidades, nas necessidades da igreja, nas necessidades dos nossos governantes e de todo o seu povo. Pela vossa igreja, para que seja o sinal da vossa caridade, rezemos. Senhor, dai-nos a vossa graça e a vossa paz. Pelos médicos e todos os que trabalham nas profissões da saúde, para que sejam instrumentos de vossa cura, rezemos. Senhor, dai-nos a vossa graça e a vossa paz. Pelos juízes e advogados, para que façam prevalecer a vossa justiça, rezemos. Senhor, dai-nos a vossa graça e a vossa paz. Pelos policiais e outros funcionários públicos, para que guardem o vosso povo em segurança, rezemos. Senhor, dai-nos a vossa graça e a vossa paz. Pelos sacerdotes, particularmente pelos padres, Marcos e Djalma, para que possam conduzir esta paróquia, com a sabedoria que vem do Espírito, rezemos. Senhor, dai-nos a vossa graça e a vossa paz. Tudo isso nós vos pedimos, Deus de amor e de bondade, em nome de Jesus, vosso Filho e nosso Irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia e Eucarística, pode-se assentar, participemos do ofertório Cantando. O meu viver, o meu agir, o meu pensamento, a minha força, a minha certeza, eu fui chamado para a louvação. Lista, os SD, os SD, o meu primeiro barco, a minha força, 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 a minha força. Amém. 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 Oram, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ó Senhor com tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Concedem-nos ó Deus a graça De participar constantemente da Eucaristia Pois todas as vezes que celebramos este sacrifício Torna-se presente a nossa redenção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Quisestes que ele fosse o fundamento de todas as coisas E a todos E a todos destes participar de sua plenitude Sendo verdadeiro Deus Despojou-se de sua glória E pelo sangue E pelo sangue derramado na cruz Trouxe a paz ao mundo inteiro Elevado acima de toda criatura Tornou-se a fonte da salvação Para todos os que fazem a sua vontade Por ele os anjos celebram a sua glória E os santos proclamam 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 a sua glória Bendito aquele que vem em nome do Senhor Osama nas alturas, osama Osama nas alturas, osama Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo E tudo o que criastes, proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereçam toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas A fim de que se tornem o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Celebrando agora ao Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei a Senhora Nossa oferta Olhei com bondade A oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício Que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos Com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Que ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires Santana Padroeira dessa diocese E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença E agora nós vos suplicamos Ó Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade A vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo O Papa Francisco Nosso Bispo Arnaldo José Mérito Aqui presente Também nessa Eucaristia Com os bispos do mundo inteiro O clero E todo o povo Que conquistastes Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Acolhei com bondade No vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Em especial os entes queridos Da família do Padre Marcos E também da minha família E todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Sacernamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por ele dais ao mundo Tudo bem e toda graça Por Cristo com Cristo em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a liberdade e a confiança de filhos e filhas. Digamos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de bendito em minha parada, mas de ter uma palavra e serem salvos. Amém. 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 Frentei reputência, os que temem o novo, ao perigo sem fim. Por onde for, salve em nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, a nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, com luz, queremos ser assim. Quando a vida nos dedicou, o nosso sim. Vejam, eu quebrei as angelas, levantei os caídos, o meu Pai põe as mãos. Lá, Senhor, a nossa voz, o meu Pai põe as mãos. Que brilha a tua luz, fala, Senhor, a nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, com luz, queremos ser assim. Quando a vida nos dedicou, o nosso sim. A vida nos dedicou, o meu Pai põe as mãos. A vida nos dedicou, o meu Pai põe as mãos. Amado, meu filho, as nações Te ver como ele viveu E sempre o teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é teu Amado, meu filho, Senhor Sustendo no pão e no rio E a força de Espírito Santo Sobrando o teu povo a caminho Que o perdão ser retida Seguir sem jamais condenar E sempre o teu povo escolhido Senhor, vem conosco, vem lá Vem lá, seu filho, Senhor Sustendo no pão e no rio E a força de Espírito Santo Sobrando o teu povo a caminho Oremos Penetrai-nos, ó Deus Com o vosso Espírito de caridade Para que vivam unidos no vosso amor Os que alimentais com o mesmo pão Por Cristo nosso Senhor Amém Pode-se assentar, por favor Eu peço licença ao Bispo de Ocesano, Dom Arnaldo E aos demais sacerdotes presentes Nesse momento nós gostaríamos de dirigir uma palavra Especialmente ao Padre Marcos e ao Padre Djalma Então nós vamos falar um pouquinho com vocês agora Padre Marcos A palavra diz Estará sempre com ele Minha mão onipotente E meu braço poderoso Há de ser a sua força Confiantes nessa promessa do Senhor Queremos acolhê-lo Seja bem-vindo ao nosso meio Damos graças ao Senhor Que o escolheu O ungiu E agora o enviou Para conduzir esta porção do seu povo Ao Padre Djalma Primeiramente agradecemos Por todo o tempo Que já exerceu De seu ministério Em nossa paróquia Pedimos ao Pai Que o abençoe imensamente Queremos render graças a Deus Que também o escolheu O ungiu E permitiu Que continuasse Sua missão Entre nós Nossa paróquia E de modo especial Nossas lideranças Aqui estão Em sinal de comunhão E compromisso De caminharmos juntos Para que a chama da fé E o amor que gera a vida Como Jesus nos ensina No Evangelho Jamais desapareça Nesta paróquia Que não nos falta Encoragem Para os trabalhos Como diz Papa Francisco Precisamos diariamente Trabalhar no campo Lá onde vive O povo de Deus Pois a missão Se faz No corpo a corpo Que o Espírito Santo De Deus Conduza pastores E ovelhas Na construção Do reino Cuidando Com especial atenção Dos fracos E marginalizados Que a Mãe Aparecida Rogue por nós Por nossos sacerdotes E por todos Os cristãos Leigos e leigas Para que assumam Sua missão Sendo igreja No coração do mundo Amém Padre Marcos E Padre Djalma Recebam com amor E carinho Essas lembranças Que lhes serão entregues Elas Vêm acompanhadas Tudo o que de melhor Orar em nossos corações Bendito seja aquele Que vem em nome do Senhor Sejam bem-vindos Padre Djalma Também continuará Sempre conosco Sendo bem-vindo Juntos com os dois A nossa paróquia Caminhará com certeza Rumo aos projetos Do pai Como disse O Dom Arnaldo Uma paróquia Tão rica Com dons Diferentes Mas cada qual A seu modo Prestando seu serviço Se colocando a serviço Agora dos dois E principalmente Da igreja E da Santa Igreja De Deus Todos de pé Vamos agora Aplaudir ao Padre Marcos E ao Padre Djalma Aplaudir ao Padre Djalma Aplaudir ao Padre Djalma D jovem Aplaudir ao Padre Djalma Onde for, meu coração sincero, para lhe dar sem medo, o amor de Deus é o meu amor. Senhor, Senhor missionária, ouve a minha terra, que venha a ser de ti. Onde for, meu coração sincero, para lhe dar sem medo, o amor de Deus é o meu amor. Onde for, meu coração sincero, para lhe dar sem medo, o amor de Deus é o meu amor. Onde for, meu coração sincero, para lhe dar sem medo, o amor de Deus é o meu amor. Onde for, meu coração sincero, para lhe dar sem medo, o amor de Deus é o meu amor. Onde for, meu coração sincero, para lhe dar sem medo. Onde for, meu coração sincero, para lhe dar sem medo. Da minha parte, tudo se resume em gratidão, imensa gratidão mesmo, né? Aldo Arnaldo pela confiança, né? E me confiando hoje em esta paróquia, pelo companheirismo também de todos os... Aí, Dom José, nosso querido bispo emérito, né? Que me fez nascer para o sacerdócio. Agradeço aos irmãos, né? Aqui presentes, nosso sacerdócio, nosso diácono. Uma gratidão também muito especial aos seminaristas, né? Sempre companheiros de caminhada. Que Deus abençoe e ilumine sempre, né? Perseverança aí no caminho. A gratidão imensa, meu pai aqui, o Ivo, está aqui. Atrasaram um pouquinho, tiveram que fazer um desvio aí no caminho para poder chegar, né? Mas chegaram ainda há tempo, né? Então, aqui está. Fica em pé um pouquinho a mãe, está aqui. É a mamãe do Sina. Fica um pouco de pé, mãe. Levanta um pouquinho, quem não conhece a mãe aqui. Mãe do Sina. Minhas irmãs. Minhas duas irmãs, Raquel, Juliana, sobrinho, Maurício. Também que está aqui presente. É uma alegria também tê-los aqui hoje, né? Nesta comunidade onde estarei trabalhando. E a minha gratidão a esta paróquia que acolhe, né? Já tive a graça de tempos passados conhecer alguns, né? E agora, tantos outros que certamente Deus há de permitir de caminharmos juntos. Então, desejar minha alegria por contar com vossa amizade, companheirismo e quero contar sempre com o vosso apoio, né? Nos trabalhos e tudo que o Senhor vir nos confiar aí para junto crescermos e aqui promovermos o reino de Deus. Pois é para isso que tudo isso hoje aqui está acontecendo. Para unirmos-nos forças, para assim promovermos o reino. E Deus conta e quer contar sempre com cada um de nós. No nosso ano do laicato, temos aí um grande desafio, né? De crescermos, cada um de nós, na nossa vocação batismal, né? Conforme o Papa nos convida e nos conclama, né? A promovermos o reino. Cada um de nós, de um modo muito especial, muito, podemos colaborar na implantação do reino. Então, quero contar convosco e desejar, agradeço imensamente a acolhida, o apoio que estou tendo desde quando já foi aí anunciada a nossa chegada aqui a esta paróquia. Agradeço também imensamente, né? Os irmãos de outras paróquias que estão lá de Capão Bonito. Levanta a mão, pessoal de Capão Bonito. Bastante gente veio, né? Minha última paróquia, né? Lá de Paroco, também os irmãos aqui de Itaberá, foi o último há dois anos, né? Fiquemos um tempo seis anos lá em Capão Bonito, paróquia São Paulo Apóstolo. E alguns também da paróquia Imaculada Conceição, lá de Capão Bonito. Aqui de Itaberá também veio uma boa representação. Levanta os braços, o pessoal de Itaberá. Fiquei esse ano lá, agora, último, com os irmãos, né? Junto a esta paróquia, junto ao padre João Kleber, que aqui não pôde estar presente. Mas foi um ano muito rico para mim, lá em Itaberá, onde eu comecei meu sacerdócio. Eu concluí lá meu diaconato, né? Há 13 anos atrás, né? E vivemos lá um tempo muito rico, lá no início do sacerdócio. E agora, agradeço de poder retornar lá a esta paróquia. Foi muito bom. E agradeço a presença, o companheirismo de todos. Também, tantos irmãos aqui de Itapeva, né? Na catedral, onde já fiquei um tempo lá de Vigário Paroquial, na São Roque. Muitos que aqui também se fazem presentes, né? Paróquia que estive aqui em Itapeva, já há tempos também. A gratidão a todos mesmo, pelo apoio, pelo companheirismo, pela amizade. E conto com a oração de todos, né? Para vivermos de um modo pleno aquilo que o Senhor nos convida a viver, no serviço, no trabalho, a esta paróquia. Então, quero dizer mesmo, estou muito feliz, né? Coração em paz e muito agradecido, né? Muito agradecido mesmo, agradecido a Deus por tudo que tem nos proporcionado, né? Tem me confiado e continuo pedindo a graça à luz. Agradeço também, assim, já nos finalmentes, mas de modo muito especial também, Padre Djalma, que desde o princípio tem nos acolhido muito bem, né? Me permitindo sentir muito em casa, muito em paz, para viver os trabalhos aqui a esta paróquia, né? Onde ele esteve aí tanto tempo, né? E confesso que tenho sentido muito em paz mesmo, né? Na transparência, na confiabilidade. Tem aí colocado muito, assim, a disposição à paróquia e todo o apoio que tem dado para essa minha chegada. Então, queremos, quero trabalhar junto, né? Conforme Dom Arnaldo já mencionou, já havia conversado, vamos precisar do apoio, né? Aí, já uma apresentação da paróquia e no auxílio mesmo aos trabalhos que queremos aqui estarmos empreendendo. Então, desejar a gratidão também pela acolhida e pelo companheirismo. E é isso. Deus abençoe, então, a esta paróquia, a todos que estão aí, trabalharam, desde ontem, muito trabalhando também, preparando. Não sei se posso anunciar já. Vai ter uma confraternização logo após aqui, no salão, lá em cima. Todos estão convidados, né? Fizeram bastante coisa, né? Como a gente não pode comer muito à noite, né? A gente come pouco, mas tem para todos, né? Não, tem bastante, tem bastante. Então, convidamos a todos a participar, desejar, desse momento também, de permanecermos aí em família. E desejar agradecer a todos que estiveram trabalhando, participaram de inúmeras formas, né? Para a realização deste projeto também, aqui de acolhida. E, na minha fala também, manifestar minha saudação ao Padre Cidinho, que está aqui presente, está de aniversário hoje, né? Estive falando com o seu pai, então, Deus abençoe, filho desta paróquia, que estará aí voltando também aos trabalhos, né? Junto ao nosso clero. Então, meus parabéns a ele, né? A família que aqui está presente também. E acho que é isso, né? Sem alongar muito, muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos. Muito bem, Padre Marcos de Campos. O senhor está disposto a trabalhar? Estou disposto. Verdade? Estou meio tremendo. Olha que tem trabalho, mas... Estou querendo trabalhar. Posso te confiar um trabalho a mais? Logo de cara? Ah, eu estou sentindo já. Já sabe o que é? Não, eu estou. Então, deixa eu explicar aqui para todo esse nosso povo. A nossa diocese de Itapéu, ela é muito grande. Territorialmente falando, ela começa ali na represa Jurumirim, a cidade mais ao norte é Itaí, na divisa com Avaré. E depois envolve, inclui a cidade de Tararé, Capão Bonito, Ribeirão Grande. E vai até lá embaixo do estado de São Paulo, onde estão as cidades de Itaoca, cidade de Ribeira, apenas 120 quilômetros de Curitiba. É uma diocese muito grande. Como então a mim, cuidar de todo esse povo maravilhoso, são 22 cidades, 27 paróquias. Mas para melhor facilitar o pastoreio, o cuidado também com os padres e com o povo de Deus, a nossa diocese é dividida em cinco foranias. Seria como se fosse cinco estados, cinco foranias. A forania norte, centro, sul, leste e oeste. E cada forania tem um vigário forânio, em que é como se representasse o bispo numa determinada região, dando atenção especial aos padres e também à pastoral, ao povo. A Itapeva pertence à forania centro, aqui a São Barca, quatro paróquias, quatro paróquias de Itapeva, mais a paróquia de Itacoarivaí, de Ribeirão Branco e também Nova Campina. Todas as paróquias estão aqui representadas pelos padres e também muitos leigos aqui se fazem representar. Até agora, o vigário forânio foi o padre Diego. Mas, de acordo com o nosso estatuto, a cada dois anos nós fazemos, então, um rodízio. E a forania centro, então, se reuniu, já estava terminando o prazo do padre Diego, que trabalhou com muito brilhantismo, em favor da comunhão, da unidade, da forania centro. Então, os padres se reuniram e acharam por bem confiar ao senhor, o vicariado da forania centro. Então, coragem. O senhor vai cuidar da faróquia Nossa Senhora Aparecida, juntamente com o padre Djalma, e vai também comigo zelar pela forania centro. Acolha o desafio? Que coisa boa. E falar em forania centro, então, essa forania está organizando uma escola de teologia para leigos. É um curso de teologia que dura dois anos, não é isso? E vai ter nisso agora no mês de março. Então, as inscrições estão abertas nas paróquias. O curso vai acontecer uma vez ao mês. Num sábado, pega um sábado à tarde, parte do sábado à noite, não é isso? Então, é um curso de teologia para leigos, que é para os leigos que contemplam as mais diversas disciplinas da teologia. Então, é muito importante que os leigos também se formem e aprendam, de fato, a teologia. Para melhor poder servir na pastoral. Então, façam essa divulgação, está um sucesso. As inscrições já estão quase terminando, mas se alguém se interessar, procurem se formar na secretaria paroquial. E façam a sua inscrição o mais rápido possível, porque já estão se encerrando, não é isso? Então, quero parabenizar o padre Diego, também por esse trabalho, a forania centro, por todo o entusiasmo e por todo o zelo pastoral. E falar em vigários, então, junto com o padre Marcos de Campos, que agora assume a forania centro, está aqui conosco o padre Paulo, prefé em pé, da forania sul, ele é vigário da forania sul, e veio lá de Itaó, que acho que é o parque que veio mais distante. Há também o padre Renato, da forania oeste, ele é parque lá em bom sucesso do Itararé, mas também está sendo transferido lá para Apiaí, vai ser parque em Apiaí. Mas, por enquanto, ainda ele é o vigário da forania oeste. Da forania norte, o vigário é o padre João Kleber, da forania leste é o padre Luciano, que no posto está aqui presente. Está aqui conosco também o padre Dirceu, lá da diocese de Itabira, coordenador Fabriciano, ele tem familiares em Itaberá, e a mãe está bastante enferma, está cuidando da mamãe por esses tempos. Então, damos as boas-vindas. O padre Marco Antônio, ele está lá em Apiaí, mas como então o padre Renato vai indo para lá, o padre Marco Antônio vai sendo transferido lá para Capão Bonito, paróquia, na sua paróquia de origem, é paróquia Nossa Senhora da Conceição. A sua de origem é São Paulo Apóstolo, desculpa, desculpa a nossa falha. Mas foi batizado, ah, eu sabia. Muito bom. O padre Zezinho, que é lá da paróquia de Itacoarivaí, recentemente nós dedicamos à igreja, um trabalho muito bonito. Quem ainda não conhece a igreja nova de Itacoarivaí, aproveito aqui então para fazer o convite para que conheça. Está muito bonito, trabalho muito bonito, uma comunidade muito desasmada. Depois, aqui o diácono, o diácono Giliardi, que está servindo na paróquia de Itaberá, e já em breve estaremos encaminhando a sua ordenação presbiteral. O padre Juliano, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, de Capão Bonito, que se faz aqui presente. O padre Marcos Oliveira, lá da Forania Sul, da cidade de Itapirapuã, paulista, também aqui presente. O padre Wilson, que é formador lá em Sorocaba, reitor do seminário São João Maria Vianney, de Filosofia e Teologia. E também serve, vai ser designado para auxiliar na paróquia São Paulo Apóstolo. O padre Diclei, da paróquia de Ribeirão Branco, também está aqui conosco. Então quero, mais uma vez, agradecer a presença dos senhores e pedir ao povo de Deus, a vocês que sempre regem pelo... Padre Diego, ah, faltou os padres, perdão. Poxa vida. O padre Diego, que está cerimoniando justamente com o padre Suéder. Eles são cerimonialistas, não, cerimoniários da nossa diocese, e são tão discretos que a gente até esquece de apresentá-los. O padre Suéder, da paróquia São Roque de Itapeva, e também o padre Diego, da paróquia de Nova Campina, Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado pela presença. Também são aqui os nossos seminaristas. Então eu peço a vocês que sempre regem por nós, pelos bispos, por mim, por Dom José, bispo emérito, pelos padres, pelos nossos seminaristas, pelos nossos diáconos, que estejam certos que nós, diariamente, também rezamos por todo o povo de Deus, de modo muito especial, pela nossa diocese e pelas nossas paróquias. E que nós cresçamos sempre no espírito de comunhão, de unidade, lembrando que é o amor de Cristo sempre, sempre que nos une. Penso que foi muito boa a escolha do padre Marcos de Campos para vir aqui trabalhar e servir nesta paróquia. Disse-me o padre Djalma, que os dois são meio que parentes, não é? Ah, então a irmã do padre Djalma é casada com o primo, com o primo do padre Marcos de Campos. Os dois são originários lá da cidade de Itapuranga. Mas tem um pequeno problema que eu vou pedir oração de todos. É um problema muito sério. Um é palmeirense, o outro é corintiano. Mas como diz São Paulo Apóstolo, já não existe mais judeus nem gregos, senhores nem escravos, homens e mulheres, porque todos são só em Cristo Jesus. Então, que os dois, apesar de apoiarem times civais, lembramos que o bispo é palmeirense, que possam dar esse testemunho também de fraternidade, de unidade e comunhão, a serviço do povo de Deus, da nossa diocese. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Vamos ficar todos em pé? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. Rouba para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém. Música Ave Maria 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 Amém Maria, amém Maria Amém Maria, amém Sônia Messias Amém Maria, amém Sônia Messias Toda a nossa vida foi aparecida Santa Padroeira do Brasil Amém Maria, amém Maria Amém Maria, amém Maria São os passos lentos e cantão dos ventos Quando sobra a nossa diversão Toda a nossa igreja é de Deus Seja companheira de libertação Amém Maria, amém Maria Amém Maria, amém Maria Amém Maria Amém Maria, amém Maria Amém Maria Amém Maria Amém Maria